Em primeiro lugar, deixar os piões de molho durante 8 horas, no mínimo. Depois de 8 horas de molho, colocar na panela de pressão, cobrir com água, 40 minutinhos na pressão. E vocês vendo que deixando de molho e hidratando, antes de cozinhar na pressão, ele já dá uma abertura aqui na sua casca e fica mais fácil de tirar. E aqui para descascar, é só cortar um pouquinho do bumbumzinho do pinhão e apertar, que ele sai facinho. É bem facinho. Cortou aqui, é só apertar. E aqui estão todos descascados. Aqui uma panela, 4 colheres de sopa de óleo. Essa quantidade seria para meio quilo de pinhão. 4 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de shoyu. 100 ml de água. Fogo no médio. Misturar bem. Adicionar todo o pinhão. E ir misturando. E vamos mexendo até a água secar e começar a caramelizar. E olhem como começa a ficar bonito. Aqui já começou a caramelizar, só mais um pouquinho, já vamos desligar. Chegando nesse ponto, já podemos desligar. Um pouquinho de gergelim por cima. E está pronto o nosso pinhão à moda japonesa. E está pronto o nosso pinhão. Obrigado.